Eu sou a Catarina e eu sou o Bruno. A gente vai realizar nosso casamento no Recanto dos Sonhos o ano que vem, em maio de 2021. E eu vou contar um pouco da nossa experiência com o Recanto, que foi assim, amor à primeira vista. A gente começou nossas pesquisas no início desse ano. O Recanto dos Sonhos, eu cheguei através da internet, foi o primeiro lugar que a gente visitou e assim, já elevou a régua lá pra cima. Então a gente foi lá. O lugar é rústico, lindo de morrer. Os detalhes, cada detalhe assim que eles pensam, na decoração, os detalhes dos móveis, assim, é tudo muito lindo, muito lindo. O lugar onde é celebrado o casamento, o Espaço Figueiras, é lindo, lindo, lindo. Quando a gente entrou, assim, eu até fiquei emocionada, eu até chorei, porque era, assim, surreal, sabe? E muito bonito mesmo. O atendimento é excepcional. Eu fiquei, assim, encantada com as meninas, com a empatia que eles têm, sabe? Assim, de saber que é um sonho nosso e cuidar do nosso sonho com muito, muito, muito amor. E pode ter certeza que elas fazem isso. O cheiro daquele lugar é maravilhoso. Não sei nem explicar, mas, assim, é um cheiro próprio deles, assim, e é muito gostoso. A gente adora ir lá, às vezes até assim, sabe? A gente voltou outras vezes quando a gente foi assinar o contrato e a gente fica muito feliz. É um lugar que deixa a gente muito feliz de verdade. Voltando no atendimento, eu fiquei muito feliz de saber que eles estão tomando todo o cuidado com as pessoas, com os casais que tiveram que reagendar durante essa fase de quarentena. Não podem estar realizando os sonhos. E eu fiquei, assim, sabe? Maravilhada com cuidados deles, porque eles estão tendo a empatia, estão, sabe? Tomando cuidado com o sonho das pessoas e isso é bárbaro. É bárbaro. Enfim, o atendimento é excepcional. O lugar é incrível. A gente até visitou outros lugares, mas, assim, nada se comparava. E, assim, foi uma coisa muito incrível tudo o que eles fizeram por nós, porque até a assinatura do contrato a gente foi falando, fomos trocando mensagens e sempre a Isa, sempre muito solista com a gente. E até a gente chegar no momento da assinatura do contrato, foram várias conversas, indas e vindas. Eles fizeram coisas muito bacanas, assim, pra gente realmente fechar lá e realizar o nosso sonho nesse lugar. Então, eu tenho muito a agradecer à equipe e é isso. Um beijo, gente. Um beijo. Um beijo.